Cara, o grau pra mim, é um orgulho que ninguém vai conseguir sentir se mamar, tá ligado? Mamar o grau. A gente sofre muito de... Pela sociedade, ah, ladrão, só se faz pra se achar, motobay é isso, motobay é aquilo, às vezes até por ser motoboy, o cara é julgado. É, só por a gente, às vezes, gostar de andar de moto, e querer mostrar pro público que aquilo, o grau 244, tirando nossa paciência. A gente pode tá brabo, a gente pode tá chateado, a gente pode tá chorando, se nós dar grau. Pode ser uma voltinha só, só dar uma voltinha de moto e puxar no grau. E já libera tudo na nossa mente. Tem muita gente que achar, porque tava dando grau, deu fuga. É bandido, não, às vezes é a gente que tá com a moto atrasada, mas que é a única motinha que a gente tem pra poder... pra poder dar uma voltinha, dar o grau, o lazer, o nosso esporte. Que um dia que nós vai conseguir fazer isso aí, isso é um esporte. Mas é isso. A gente não tá pra se demonstrar pros outros. E isso sim, a gente empina pra poder...